A placa TEC está aí, indica que o motorista é obrigado a parar, só que muitos não respeitam. Estamos no cruzamento das avenidas Dona Carolina com Cristóvão Colombo no setor Lorena Parque. Aqui os acidentes são constantes e as mortes também. Bem, nós fomos chamados por moradores e comerciantes aqui dessa região que já presenciaram inúmeros acidentes. Fábio tem um comércio bem nesse cruzamento, apelidado de cruzamento da morte, não é, Fábio? Cruzamento da morte, aqui é o cruzamento da morte. Dia 3 teve uma morte, o rapaz bateu a moto, foi óbito na hora. E ontem um capotamento aqui nessa mesma esquina, fora os outros pequenos acidentes que bate, a pessoa resolve tudo ali e vai embora. E pessoas passando direto o tempo inteiro. E providência não é tomada, a pessoa vai morrendo, pessoas vão morrendo todo dia, danificando seus veículos e ninguém não faz nada. E agora a gente fica indagando quem pode, que são os engenheiros de trânsito, o que eles podem fazer por nós? Ajuda nós, gente. Não deixa pessoas morrerem desse jeito nesse cruzamento. Não estamos pedindo nada de mais. Estamos pedindo apenas para conservar, tentar ajudar, que as pessoas não percam seus familiares em acidentes nesse cruzamento. Apenas isso que nós estamos pedindo. Você que tem um comércio aqui há 12 anos, já presenciou quantos acidentes nesse cruzamento aqui? Não, não sei contar quantos. Não sei dizer quantos acidentes. É constante. É tipo assim, uma vez, duas vezes, três vezes na semana acidente aqui nesse cruzamento. O desrespeito aqui, a imprudência é muito grande. Nesta terça-feira, dois carros se envolveram num acidente bem neste cruzamento. Um deles capotou. Por sorte, ninguém se feriu gravemente. No dia 3 de fevereiro, um motociclista não teve a mesma sorte. Ele se envolveu também numa batida e não resistiu aos ferimentos. Morreu no local. Essa é a fita que foi colocada no dia do acidente com morte, do último dia 3. Vamos atravessar aqui para mostrar do outro lado, no chão, pedaços dos carros que se envolveram no acidente já desta terça. O Carlos presenciou, né? Como é que foi? Uai, eu estava na porta distribuidora ali, o HB20 pervei, atravessou sem olhar para lá nenhum e pegou o polo que estava descendo, que pegou no meio. Foi onde que teve o capotamento. Isso é constante. É todo dia, toda hora. Eu estou sentado ali. O dia todo você vê esse acidente aqui e ninguém respeita aqui esse cruzamento. Além desse acidente com morte do último dia 3, outras pessoas também já morreram aqui nesse cruzamento? Ah, já teve umas 5, 6 mortes aí. Só nesse cruzamento aqui ou mais. Só dos 12, 13 anos que eu estou aqui, eu já presenciei muito mais que isso. Fora os que a gente que vai postar, a gente não sabe o que acontece depois. Mas isso, esse cruzamento aqui é sem lógica com ele. Tem, igual você falou, tem uns pares, mas a pessoa não obedece. Chega e travessa. Até pedestre corre o risco aqui também? Tudo. O pedestre aqui já foi quantos atropelado? Só tem um ali que foi atropelado duas vezes atravessando aqui, que o pessoal não freia, sobe aqui. Não é, Fábio? É verdade. Aqui é o cruzamento da morte. Por conta desses constantes acidentes, os moradores colocam aquelas barras de contenção ali para proteger até mesmo o muro da casa, a porta do comércio de carros que acabam invadindo a calçada aqui. Os moradores e comerciantes, eles pedem um reforço na sinalização. Segundo eles, um quebra-molas neste trecho e outro daquele outro lado ajudaria e muito, porque o motorista seria obrigado a reduzir a velocidade, não é isso? Isso mesmo. Um quebra-molas que é muito suficiente para nós, que quebra a velocidade dos carros e não acontece acidente. Eu já apresentei esse acidente, que o carro atravessou aqui, foi para lá no portão da pizzaria lá, sabe? Quer dizer, não precisa nem de um semáforo aqui, na sua opinião, né, Márcio? O quebra-molas já ia minimizar muito esses transtornos aqui no cruzamento. Sim, não, o quebra-molas eu acho que seria, assim, uma medida barata e que resolveria, porque a pessoa ia ter que diminuir a velocidade. É uma reta muito grande. Então a pessoa vem, vai embalando, pegando a velocidade, achando que não precisa parar. E um quebra-molas já faria com que ele reduzisse a velocidade. E chegasse bem mais devagar no cruzamento, daria tempo de parar. Ó, nós vamos saber agora dos motoristas também, que acabam se arriscando, né? É um perigo constante para quem passa por aqui. Com certeza. Tem uma empresa aqui, então eu vivo passando aqui na região. Ontem um amigo meu sofreu o acidente descendo aqui, né, o outro passou. Inclusive esse que sofreu o acidente que estava certo falou, pô, não é culpa do cara, porque a sinalização aqui é muito falha. A sinalização aqui é horrível. Então, assim, quantas pessoas vão precisar morrer para a gente poder solucionar esse problema? Enquanto isso for normal, né, ninguém vai tomar uma providência, porque há um mês atrás, ou dois meses, no máximo, uma pessoa morreu aqui. E aqui tem vários, né, vários acidentes. Entraram pessoas aqui dentro, carros aqui dentro do comércio do rapaz aqui da pamonha. O rapaz do frango largou de vender frango aqui porque é um local perigoso. O Giovanni passa nesse cruzamento aqui com frequência. Tem medo de transitar por esse trecho? Tem medo, porque aqui já aconteceu um acidente, já teve uma morte, já. Precisa de mais sinalização também? Precisa de sinalização, que não tem. O que a gente observa? Que não tem nenhuma sinalização horizontal. Para quem segue por esta avenida, olha, não tem nada que indique aqui que se trata de um cruzamento perigoso, nenhuma sinalização pedindo mais atenção para os motoristas. Somente essas duas placas, como nós mostramos já no início da reportagem. Placa de pare para quem vem por esta rua aqui, que é a Avenida Dona Carolina. Placa de pare de um lado, placa de pare do outro lá, só que nem todo mundo respeita. Placa de pare de um lado, placa 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 de